Nosso Ambiente, plantando atitude para uma vida melhor. Cuidado Moreira! Era o índio, meu parceiro, que sabia das intenções do bandoleiro contra mim. Somos nós, aqui no nosso ambiente, e o que de Morengueira lutando contra os eternos vilões. O nosso em questão é a bituca de cigarro, um vilão que muitos prejuízos traz ao meio ambiente. Se não vejamos, a pessoa dependente do cigarro vai procurar espaços públicos para fumar, a rua, a calçada, a praça, o gramado, pois a lei antifumo aqui no Brasil, para a saúde e bem-estar de todos, não permite o exercício do vício em ambientes fechados. E é aí que mora o perigo para o meio ambiente. Ao ar livre, sem cinzeiros por perto, aonde a bituca vai parar? No chão, claro. Um poluente muito perigoso, segundo a professora de ciências biológicas, Andréa Libano. Dificulta o trabalho de limpeza e quando ele está jogado em qualquer lugar, então ele acaba sendo levado para dentro dos bueiros, vai parar nas galerias. Aí ele se torna um componente de realmente poluição ambiental. A nossa lei de resíduos sólidos prevê o sistema de logística reversa, que é a devolução ao fabricante do resíduo gerado por seu produto. Porém, fazer a logística reversa das bitucas de cigarro é uma missão praticamente impossível. Eu fui às ruas perguntar aos fumantes, o que você faz para descartar a sua bituca de cigarro quando está fumando na rua, ao ar livre? Você está vendo quantos de cheiro tem aqui? Nenhuma. Não tem, vai na rua mesmo. Não tem outro jeito. Não é por falta de educação. Falta o sistema adequar à situação. Não tem onde jogar, a gente precisa jogar em algum lugar. Não vamos levar no bolso, né? Então, esse é o ponto. Então, joga onde está, infelizmente. No chão, longe, não assim, né? Mas no chão. Ó, o homem jogou ali. Fica melhor. Soma enquanto vem andando, né? Está chovendo. Está chovendo. Quando não tem, procuro jogar num ralo, num canto assim. Quando tem o cinzeiro, eu apago no chão, às vezes, e ponho no cinzeiro. Quando não tem, não tem saída. Tem que deixar no cantinho. Porque você não pode fumar em lugar nenhum, mas a gente joga no chão, infelizmente. Mas o bom é quando tem. No ponto de ônibus, eu vejo o neguinho jogar no chão. Mas tem alixeirinho. Você pode apagar e jogar lá. Se eu quiser fumar, eu fumo. Como ouvimos, o destino das bitucas é mesmo o chão. E dali para as bocas de lobo, que captam as águas pluviais, é um pulo. Como sair catando bitucas em pontos de ônibus, na rua, na calçada, em logradouros públicos? Definitivamente, não dá. Pensando numa solução, a gente criou um bituqueiro, que é uma espécie de um compartimento, que ele é acoplado na lateral do maço de cigarro. E ali, o fumante, aonde quer que ele vá, aonde quer que ele esteja, ele vai ter um cinzeiro ecológico, feito de alumínio, que tem produzido menos alumínio que uma latinha de cerveja. E lá ele consegue apagar, jogar, descor corretamente e vedar, para não exalar o odor. Este é Gabriel Estevan Domingos, engenheiro ambiental, cientista e inventor. Ele e sua equipe desenvolveram, como você ouviu, o porta-bitucas. Gostou da ideia? O que o Gabriel espera, é que o porta-bitucas, seja acoplado aos maços de cigarro, levando o fumante, a dar o destino correto, ao resíduo que ele produz. O meio ambiente, agradece. Ser o sustentável, é respeitar o outro, e o ambiente onde você vive. E lembre-se, sua atitude tem o poder de mudar o seu ambiente, e contribuir para dar mais vida ao planeta. Ambiente-se. Nosso ambiente, plantando atitude para uma vida melhor. Produção e apresentação, Rejane Lima Verde. Realização, emissoras de rádio da EBC. Empresa Brasil de Comunicação.